E aí galera, tudo certo? Então, esse é o Tales Indica, o quadro onde eu te indico toda semana um filme, uma série e um álbum musical. Então vamos começar o vídeo dessa semana. O filme de hoje se chama Mistérios da Carne e foi lançado em 2004. É um filme de drama e, assim, é um filme bem pesado. Então já fica avisado na hora de você assistir. Infelizmente, eu acho que ele não está disponível nas plataformas de streaming. Então eu vou deixar o link aqui embaixo de onde vocês podem assistir o filme, né? Completo e de graça. Vou contar a sinopse pra vocês. É mais ou menos assim. Aos oito anos de idade, o Gaian acordou do lado de fora da sua casa com o nariz sangrando. E ele não sabia como ele chegou lá, né? Aí depois desse acontecimento, dele ter aparecido do nada na frente da casa dele sangrando, Ele mudou. E nunca mais foi o mesmo, porque ele faz xixi na cama, tem pesadelos, tem medo de escuro. Agora, agora, no tempo do filme, ele tem 18 anos e ele acredita que ele foi abduzido por alienígenas. E aí a gente conhece a história de outro protagonista, o Neio. Ele também tem 18 anos e é uma pessoa assim, como que eu posso dizer? Todo mundo admira ele por distância, né? Ele cruza o caminho dele com o caminho do Brian. E aí juntos eles vão descobrindo que as memórias que eles têm talvez não sejam o que parece. É um filme que eu achei muito interessante, porque mostra como duas pessoas podem tomar caminhos diferentes com o mesmo acontecimento. E eu também achei uma série, um filme muito pesado. Então vamos para a série dessa semana. A série dessa semana chama Legion, foi lançada em 2017. E o gênero é comédia, drama. Na verdade é uma série de heróis, de terror psicológico e musical às vezes. Enfim... Na maioria, assim, da série, né? É terror psicológico. E muitas das cenas vão parecer não fazer sentido. Porque a história é simples. Mas a forma como eles mostram a história é que é complexo. Então... Às vezes você vai estar assistindo e vai falar assim, o quê? Mas aí depois você vai descobrir que... Ah... É mais ou menos assim. Se você gostou da complexidade de Dark e da história de Dark, você certamente vai gostar dessa série. E ela só tem três temporadas e está disponível na Netflix. Então dá para você assistir rapidinho. Cada temporada tem... Cada temporada tem entre oito e onze episódios. E eu vou contar a sinopse para vocês. David Haller é um rapaz. David Haller é um rapaz diagnosticado com esquizofrenia. E ele passou cinco anos no hospital psiquiátrico, né? E lá ele tem uma amiga que se chama Lene. E eles passam o dia inteiro juntos lá. A Lene e o David. Só que ele em silêncio e ela é mais agitada, né? Porque ela foi uma viciada em drogas. Só que essa vida, essa rotina muda quando a gente vê a entrada de mais um paciente nesse hospital. A Cid. Quando a Cid entra nesse hospital, ela e o David logo se sentem atraídos um pelo outro. E juntos eles vão descobrir que as vozes que eles ouvem talvez não sejam fruto da imaginação deles. E, assim, é uma série muito interessante porque a fotografia é impecável. A filosofia que essa série traz para a gente também é muito interessante. É uma coisa, assim, são lições que essa série traz. É como se fosse uma poesia em forma de série. E também, que eu não quero estragar, assim, o desenvolvimento de vocês assistindo a série. Mas, vocês já devem saber que é uma série de herói. Mas, não é uma série de herói como as outras. É uma série mais adulta, assim, entendeu? Mesmo sendo de herói. E o universo de Legion faz parte do universo dos X-Men. E o álbum dessa semana é Numanice, da Ludmilla. Ele foi lançado esse ano e é um mini-álbum, né? Ele tem, eu acho que umas cinco ou seis músicas. E a gente vai dar destaque para a música Amor Difícil. Que eu, particularmente, gosto muito. É um álbum bem leve, assim, né? Por ser de pagode. E eu achei que a Ludmilla se deu muito bem nesse gênero. Porque a voz dela encaixa perfeitamente nesse ritmo musical. Mais do que funk, eu acho. E as letras têm um pouquinho mais, assim, de significado, eu acho, né? Então, se você gosta de pagode, se você gosta da Ludmilla, Esse mini-álbum é pra você. Essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir aqui na descrição. Que eu vou deixar os links dos trailers, do álbum, do filme. E você pode clicar aqui em cima ou aqui embaixo pra assistir outro vídeo dessa série. Se você achou que o filme dessa semana é muito pesado, Você pode conferir o Tales Indica da semana passada. Porque eu recomendei, eu indiquei um filme muito leve, assim, e muito legal também. E também não esquece de assistir todos os vídeos dessa série. Já são cinco Tales Indica com esse. É isso. Tchau. Não esquece de deixar o like e comentar.